Primeira mão, e os problemas para Jair Bolsonaro se sucedem, né? Agora uma nova suspeita, a utilização de dinheiro vivo para pagar despesas pessoais da família Bolsonaro pelo tenente-coronel Mauro Cid, a defesa do ex-presidente já se manifestou a respeito do assunto. Disse que gastos e pagamentos feitos pelo ex-ajudante de ordens Mauro Cid, que está preso em nome da família Bolsonaro, eram reembolsados utilizando recursos próprios do ex-presidente. Reportagens do UOL mostraram que a Polícia Federal teve acesso a mensagens que mostram que Mauro Cid pagava contas de Bolsonaro, de Michele, plano de saúde de parentes da ex-primeira-dama, ele ia à boca do caixa e pagava esses boletos com dinheiro vivo. Qual é a suspeita? De que esse dinheiro vivo, utilizado pelo Mauro Cid para pagar contas particulares, era dinheiro público, ali da chamada ajudância de ordens, que é o departamento onde o Mauro Cid trabalhava. A defesa de Bolsonaro nega essa tese, diz que os pagamentos eram todos feitos com dinheiro do ex-presidente ou da ex-primeira-dama. A defesa pontuou que prestadores de serviços informais recebiam canador, marceneiro, mecânico, enfim, eles recebiam dinheiro vivo para proteger a privacidade do ex-presidente e evitar exposição a risco de fraude, caso levassem o cartão de débito do Bolsonaro, o PIX do Bolsonaro. Os advogados dizem que Mauro Cid era o responsável por sacar o valor da conta do Bolsonaro, ele tinha os cartões, as senhas e com o dinheiro da conta do Bolsonaro ele pagava as despesas. E que os valores dos saques somam R$ 634 mil ao longo de quatro anos. O Gustavo Uribe vai falar com a gente sobre este episódio, porque o Ministério Público quer saber um pouco mais a respeito desse método de pagamento de conta. O Mauro Cid vai lá, saca o dinheiro e paga em dinheiro vivo a conta do Bolsonaro, a conta da primeira-dama e até de parentes da ex-primeira-dama. O que é que não está fechado para o Ministério Público, hein, Uribe? Bom dia. Colombo, eu vou começar com uma pergunta. Você me daria a sua senha do seu cartão, por acaso, para eu sacar dinheiro? Não. Pois bem, então a relação entre Mauro Cid e Jair Bolsonaro é mais profunda do que a gente imagina. A partir do momento em que o presidente da República dá acesso à sua senha ao ajudante de ordens, fica muito difícil que no depoimento de hoje ele tente dizer que Mauro Cid agia sem o consentimento da presidência da República. Inicialmente, bom dia a todos. Bom dia, Colombo. Bom dia, meu amigo Vila. E bom dia a todos que assistem ao novo dia da CINEN Brasil. O que nós tivemos, então, é a defesa de Jair Bolsonaro tentando argumentar sobre o que a Polícia Federal considera uma desconfiança muito grande. porque você teve uma conversa entre assessores de Michele Bolsonaro e Mauro Cid dizendo que seria melhor utilizar dinheiro vivo em vez de pagamentos se os pagamentos eram legais, como a defesa dizia. Porque ela disse que, na verdade, era para não chamar a atenção da imprensa. Só que se eram pagamentos legais, não iam chamar a atenção da imprensa e a imprensa não ia criticá-los. O Ministério Público, ontem, ligado ao Tribunal de Contas da União, pediu uma apuração do Tribunal de Contas da União em relação a esses gastos. E mais, também fez uma solicitação. Caso tenham sido utilizados recursos públicos, a defesa de Jair Bolsonaro disse que não. Que eram privados de Jair Bolsonaro que se faça uma força-tarefa com a Polícia Federal e com a Controladoria Geral da União para o ressarcimento desses recursos. E mais, a possibilidade também de que você tenha uma condenação administrativa e penal daqueles que, eventualmente, estão ligados a irregularidades. Ontem, a defesa de Jair Bolsonaro disse que Michele Bolsonaro afirmou que Jair Bolsonaro era pão duro, mas é uma versão que é muito estranha. Primeiro, nós tivemos aí o SACS que, num valor total, de R$ 634 mil em quatro anos. É o preço de um apartamento aqui em Brasília, Colombo e Professor Vila. Então, não é algo de alguém pão duro. Eu nunca saquei valores nesse nível e eu sou bastante pão duro, aliás. Outro ponto. Jair Bolsonaro teve um gasto em cartão corporativo, e a gente noticiou aqui na CNN Brasil, de R$ 27,6 milhões em quatro anos. Também não é um hábito de alguém que seja pão duro um gasto tão alto em cartão corporativo. Sempre fazendo aquele asterisco. Dilma e Lula gastaram mais no mesmo período. Mas, mesmo assim, isso não é um padrão que você viu em outros presidentes, como Fernando Henrique Cardoso ou como Michel Temer. Então, são versões que a defesa coloca e agora a Polícia Federal está fazendo essa investigação para saber por que dinheiro vivo. Porque dinheiro vivo sempre levanta aquela suspeita de uma atividade ilegal. Nem sempre é. Mas a Polícia Federal, e é papel dela apurar agora, porque houve essa possibilidade. E previsão de que Michel Bolsonaro preste depoimento também à Polícia Federal a respeito desse caso. Há dois procedimentos onde Michel Bolsonaro deve prestar depoimento. Esse, da utilização do dinheiro vivo. E uma outra apuração que acontece no bojo do Ministério Público do Trabalho, que seria assédio moral a funcionários do Palácio da Vorada. A gente já trouxe essa informação, a apuração que está acontecendo aqui em Brasília. Os empregados do Palácio da Vorada diziam que muitas vezes eram ameaçados a ficar sem alimentação, terem seus benefícios cortados, porque não fariam o trabalho como Michel Bolsonaro e os funcionários dela esperavam. Gustavo Uribe, ao vivo e direto de Brasília, com análise e informação em primeira mão. Faltam 16 minutinhos para as 8 horas da manhã.